No final do trimestre, convido em toda a igreja a colocar esse pé, vamos ler o tema Uma igreja semelhante a Cristo, anuncia ao reino, às famílias, no poder de Deus A nossa divisa, juntos, se forém, não desagrada servir ao Senhor Escolhe hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do eufrades Ou aos deuses dos amoreus, em cuja terra vocês estão vivendo Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor Podemos assentar Nós queremos dar as boas-vindas a todos, irmãos e irmãs que nos visitam E vamos iniciar este culto com uma palavra de oração Ouvimos aqui a frente o nosso irmão vice-presidente, o primeiro vice-presidente, o irmão João Santana Ele irá pedir a Deus pela programação desta noite, vai orar e pedir também Que Deus salve pessoas nesta noite Que o Espírito Santo de Deus possa falar ao coração Para que hoje haja salvação de almas, amém? Amém Oremos Santíssimo Deus, Pai Todo-Poderoso, graças a Deus do Senhor neste dia Onde temos, ó Deus, este pregresso que está nos reunidos O teu santuário, para junto, ó Deus, que está me dando louco e glória em teu nome, Senhor Te agradecemos, ó Deus, pela vida de cada irmão que pode estar aqui presente Ó Deus, aqueles que ainda estão por chegar, ó Pai Aqueles que estão impossibilitados de vir, ó Deus Mas que o Senhor também possa estar pensando, ó Graças, sim, ó Deus Queremos agradecer, ó Deus, pelos 35 anos da tua igreja neste local, ó Deus Que nos grita a tua alcançada para o teu reino, Pai E que esse trabalho continua, ó Pai E que muitos ainda venham a aparecer com ti Queremos te pedir, ó Deus, que nesta noite, Pai Se tem alguém aqui entre nós que ainda não teve um encontro pessoal contigo Que hoje seja noite, Pai Que ele possa entregar o seu coração e se colocar diante de ti, ó Deus Muito obrigado, ó Deus, pela vida da nossa igreja Pela vida do nosso pastor, Clever, São Deus Que tem dirigido a tua igreja, Pai Seu pastor abençoando a vida dele, a vida dos seus familiares, ó Pai E que possamos, ó Deus, estar sendo um auxílio para ele Deus dando força para que ele possa levar esse trabalho Também agradecemos pela programação de hoje à noite Pela vida do nosso preleitor, ó Deus, o pastor Ramiz, ó Pai Que o Senhor me trouxe em segurança Para que ele possa falar o que tiver, ó Deus Trazendo-nos a tua palavra, Senhor Muito obrigado por tudo Eu gostaria de guardar-nos, portanto no nome santo e amada de Jesus Que nós oramos e agradecemos também Amém. 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 Sem pé, nós vamos cantar o hino de número 411, peço para os meninos dele que tirou boa de manhã a noite. Amém. 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 Vamos orar. Vamos, irmãos. Vai orar ao Senhor. Amém. 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 porque estamos aqui, Pai, nos regozijando mais um aniversário de uma igreja aqui neste local obrigado, Senhor, porque o Senhor já operou o Senhor, muitas maravilhas aqui neste lugar, Pai ao longo desses 35 anos aqui somos gratos ao Senhor porque muitas pessoas já passaram por aqui, estão servindo outras igrejas, também o Deus pastor Moisés, o Deus em Caperania também representando a nossa igreja que foi o missionário aqui na nossa igreja, Pai obrigado, Senhor, porque o Senhor tem operado, mesmo fora daqui da nossa igreja, porque o Senhor tem operado nas vidas, Pai que estão, Senhor, ao nosso terredor que o Senhor continue nos abençoando Pai, abençoe todos os ministérios Senhor, da nossa igreja, Pai e que nós possamos, Pai, sempre estar rápido, o Senhor está fazendo, o Senhor por vontade, e que nós possamos, o Senhor está aqui, Pai, crescendo, não só em número, mas também em espiritualidade dentro de ti, o Senhor, abençoe, Pai tudo que vai ser feito aqui nessa noite e que o Senhor esteja, Senhor, nos usando, Senhor, todos, Senhor, Pai que vão estar participando diretamente ou indiretamente e que nós, o Deus, possamos, o Deus, prestar o louvor, Senhor, tímido, Senhor, de ti, o Pai muito obrigado por tudo fica conosco e continue, Pai, nos abençoando e que possamos, o Deus, continuar com essa caminhada até que o Senhor volte para levar, Senhor, a tua igreja assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus Amém Amém Poder sentar, irmãos está conosco o nosso presidente da nossa associação pastor Jair Brás convidamos ele à frente a ter uma palavra a nossa igreja Quero agradecer a gente pastor creio o seu preço da deferência porque não vou poder ficar até o final nós temos esse problema esperamos resolver no próximo ano primeiro quero congratular os irmãos por mais este aniversário 35 anos 35 anos algumas razões na verdade que me fazem estar aqui quase todos os anos não todos os anos nesta data a primeira delas não pela importância mas é significativa foi porque o ano que eu casei então a igreja ele completa 35 anos ele completa também 35 anos neste ano mas além desse aspecto é que a igreja é filha da primeira de Mogi na qual eu naquela época estava como membro e também na diretoria da igreja e aí não tem uma outra razão meu pastor nosso o joanito já com o senhor diz olha você voltou da Lodimel e fica firme que temos algumas tarefas pela frente uma delas na verdade nós estamos trabalhando a colegação já está caminhando para ser igreja e então o irmão está jorando e apoiando nesse momento junto com isso aí eu estou na verdade sendo transferido de ministério ele estava deixando logo em seguida a primeira de Mogi para ir para Codilandos então isso marcou também ela marcou esta data na minha vida mas antes disso marcou essa minha passagem por aqui quando os irmãos estavam iniciando o trabalho a primeira de Mogi iniciava o trabalho na casa do Mãe Barristo e Mãe Mí o professor Clávio que não conheceu já está lá na história então algumas vezes como secularista um membro da igreja líder vinha aqui para esse bairro para estar ajudando naquilo que seria e hoje é a igreja batista em Pino Natal então algumas razões outras tanto minha mãe é membro aqui tem familiares aqui então tem muitas razões mas eu trago o abraço das igrejas batistas da nossa cidade estamos aí por viver mais um momento diferenciado da nossa associação e eu venho como presidente nessa transição de algumas declaridades da nossa associação trago aos irmãos então um abraço das igrejas aqui da nossa cidade e da nossa região no próximo sábado aproveitar pastor Clebson para estar a gente lembrando os irmãos enviamos uma carta a todos os pastores e igrejas da nossa associação porque nós somos uma associação ainda não constituída pastor Ramírez talvez já saiba da história ter uma carta para a nossa liderança do estado então isso é uma assembleia que você constituir porque nós estaremos na verdade votando trabalhando analisando e votando o estatuto da nossa associação para organizar de forma correta como nós trabalhamos no meio do povo batista então depois de quase 15 anos nós oração e alguns colegas chegando e nos ajudando nesta direção creio que o tempo está sinalizando agora então uma boa parte se não a maioria das igrejas dos colegas mas uma boa parte não creio que nós precisamos dar esse passo então no próximo sábado partir das nove horas que o batista memorial aqui em nossa cidade o pastor Terce em frente ao SUS da cidade os irmãos marquem para estar conosco nós vamos passar o dia são duas sessões primeira pela manhã e a tarde temos alguns pastores falando também teremos algumas equipes ministrando os louvores cânticos e teremos apreciação então do trabalho do estatuto tão importante e necessário para a nossa associação então espero que os irmãos orem como é que a sojinha pelo menos um grupo representativo da igreja será muito importante estarmos lá para esse tempo e no final dessa reunião nós queremos sair com a primeira e a tonia eleita de forma representativa hoje na verdade os irmãos mais antigos sabem que a nossa associação funciona da seguinte maneira cada ano a presidência de uma igreja é a presidência da associação e aí então de certa forma traz motivo dali para representatividade as igrejas serem representadas na verdade na liderança da associação com essas palavras eu quero na verdade contar com as ações dos irmãos mas quero também nesse momento festivo congratular os irmãos deixando o texto de primeira textão de licença no capítulo 5 não vou pregar não só o texto faço uma bíblia que vai pregar mas o texto compartilhar com os irmãos capítulo 5 os últimos versículos de primeira textão de licença caros e irmãos agora vos suplicamos que dediquemos toda a consideração para os que se esforçam no mistério dos quais nos lideram e aconselham do Senhor e que os tenhais na mais alta estima expressando o vosso amor e reconhecimento pela obra que realizam para convosco caminharem em paz uns com os outros irmãos também que vos exaltamos aqui adjuvisteis os sonoreitos consoreitos dos animais ampareis os fracos e sejais pacientes para com todos que Deus a graça do Senhor nosso Senhor Jesus Cristo esteja em todos vocês amém Deus abençoe os irmãos nesse tempo de festa hoje amanhã e juntos possamos caminhar com igrejas aqui nesta região há alguns colegas que estão desejando receber aqui depois de 40 50 anos a convenção batista de São Paulo novamente aqui na cidade foi em 1940 em c c c c c c c c c o pastor Cleves foi na época do pastor Tony Lopes irmão do pastor Ruben Lopes eu fui nesse período em que nós tivemos a convenção batista de São Paulo em nossa cidade a cidade está com mais de 400 mil habitantes e nós temos um grande desafio espalhar na verdade a família batista nessa cidade nós temos muito aquele crescimento que precisamos na verdade pensar em colocar novas igrejas na nossa cidade uma igreja de 5 mil membros faz um bom trabalho tem impacto mas eu creio que em 10 500 membros a influência é muito maior tem o potencial para fazer isso mais nós precisamos então resgatar esta visão da obra batista enquanto nos irmãos Deus abençoe os irmãos parabéns pelos seus 35 anos irmãos os irmãos que participaram da organização da igreja gravaram vídeos nós vamos ver alguns flashes o primeiro deles é para o irmão Benedita vamos vamos ouvir e ouvir